Fala rapaz do canal que tá falando, eu sou o meu irmão Renan Cabel, eu sou o MC Kelby, eu sou o MC Lucas, trazendo mais um vídeo diretamente, antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, site família, comenta aí, sugestões de vídeo, fechou? E hoje vai acontecer o que? Mano, eu já tava olhando, porque, filma, filma discreto, 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 grava um boleto, não parla, não, não, olha, olha ali, 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 olha ali em base, então, tipo, você entendeu? O Lucas tá no choque, seguinte, hoje é o dia do Lucas conhecer o pai da Ribeira, ele tá no choque, tipo, real, ele tá muito no choque, ele tá no choque, ele deu uma cara de bravo, mano. Ih, ele tá boadão, porque a Ribeira tá demorando, porque a gente tava gravando outro vídeo, a gente tava gravando com o outro, e ele, o Lucas vai levar. Resumindo, o vídeo é o Lucas conhecendo o sobrão. Tô nervoso, família. Acompanha isso aqui. Eu tô nervoso, eu quero mijar. Eu quero mijar também. Tô mordendo tudo aqui. Eu tô com o meu de baixo. Vai lá, vai lá levar o bagulho. Ajuda lá, Renan, tá vendo? Olha esse. Esse aqui também é dela? É. É dela não, sim. Não? Então pode levar o seu namorado. Peraí, peraí. Nossa, você tá tão chocada assim. Tá tão chocada. Vamos virar a câmera, vamos virar a câmera. Olha os calços, hein, gente. Olha os calços com fiel, não tem como. Olha lá, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar. Vamos cuidar, vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar no túnel. Eita, gente. Deixa eu matar. Deixa eu matar, gente. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, então. Eu vou gravar daqui. O que você acha desse encontro aí do sogrão com a... Será que vai dar bom, gente? Eu acho que não, ele tá bravão. Ele tá em choque. Olha, vai logo, Midrump. Tá chorando. Vai logo. Ele tá com medo. Tá com medo. O coração dele tá batendo com o rapaziada mesmo. Brasso do Thiago, né, Thiago? Vai, eu vou gravar daqui de cima. Ele vai desmaiar. Hã? Oxe, tu suave, Marcos. Suave, tu 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 suave. Ela tá se despedindo de todo mundo? O que aconteceu lá? Não tem gravador. Meu. O que? O Lucas vai conhecer o sogrão agora, pela primeira vez. Eita, vambora. Eu vou gravar lá, por favor. Vai ligar, não aqui, tá ligado? Sem muita abraço, porque o Lucas tá ali. E o pai dela também, viu, maluca? Tchau, amigo. Ai, com Deus, eu vou ficar com saudade de voltar lá. Se cuida aí. Te dou que eu enxergo pra voltar, sabe? Eu volto, eu volto. Tchau, meu. Tchau. E aí, mano, qual a sensação? Eu tô em choque, eu tô em choque. Por que, mano? Você tá batendo cor, bota a mão aqui. Por que? Alguém avisa. Ele tá fazendo o som do coração dele. Parece um beat, então, mano. Minha, eu tô em choque. Dá nada, mano. Eu bebo, mano. Ô, Renan, mostra aí o que ele tem que fazer, mano. Chega aí. Você chega assim, fala aí. Oi, seu dela. Você quer o pai dela? Então, vamos vindo o quê, parça? Você tá pegando sua filha, certo? Se você falar muito, leva o seu avan. Mentira, parceiro, é bom, ela tem que chegar e falar. Olá, tudo bem? Tudo bom? É... Boa tarde. Um prazer. Eu bateu humildemente pra gerar a mão de sua filha em namoro. Se você não aceitar, a gente vai se rouber o dinheiro. A plateia. É tudo fixe, mano. Tudo curioso. Cadê ele? Não, mas, ó. Ele entrou na van. Vão lá, vocês vão se despedir. Vai se beijar lá na frente. Vai se beijar lá. Na internet é todo romântico, no canal. Eita. Quando será minha vez? Esse beijo é lá na frente. Vai com o coração, vai. Vai lá, todo mundo assim, quer lá na frente. Deixa o beijo. É isso de ela aqui. Vai lá, eu vou gravar daqui, ó. Então ele lá. Eita, o pai dele gosta, pai dela tem uma... Ô, o Rilene chega aí comigo, mano. O pai dela tem uma cara de bravo, mano. Não, eu vou gravar. Eu vou fazer isso que ela tá colocando aqui. Só pra fazer isso, tá, 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 tá. Nossa, o Lucas deve estar em choque agora, ó. Tá passando nada no... Ó, ele dando risada com medo, mano. Tadinho. Tô envergonhado. Até eu tô em choque, mano. Todo mundo só no portão. Era pra eu ir lá, hein. Fala aí, Matiu, você conhece o Lucas aqui? Boa, boa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beija aí, eles não beijam, né, ó. Ah, não beijaram, não. Ficou em choque. Nossa, o... E aí, Matiu? E aí, Matiu? Você vai se adotar aqui? É. Mônico, tão chavuzão. Tudo bom, Mat senhora? Tudo bom? Tá bom? E seu pai, né? Não vai deixar o direito, Ribeiro? Ele não quer falar nada? Vai lá e clica! Vai lá e clica! O presente é ele, cara! Satisfamento! Fala aí, mano! Satisfamento, sou o Lucas, para! Fala a verdade, quando o senhor tinha idade dele? O senhor era assim envergonhado? Pra pedir a mão da... Às vezes, né? Azeio, né? Fica aí! Calma, calma! Se botar pra contar que aquele bicho do BBB explode a máquina, mano! Dá pra fazer já, né? A cena, né? Aproveita o momento! Aproveita o que? Ô, sonegrafista! Chega um pouco pra cá e pega de frente aí, mano, por favor! O senhor, o Itália é o que, o cerimônia? Não, eu vim aqui pra resolver essa situação, porque o cara tava... Eu vi que ele tava preso lá de cima! Eu vou cantar pra cá! Não, eu vou cantar pra cá! Aproveita o que? Aproveita o que? Aproveita o momento! Ô, sonegrafista! Chega um pouco pra cá e pega de frente aí, mano, por favor! O senhor, o Itália é o que, o cerimônia? Não, eu só vim aqui pra resolver essa situação... Tá, não, é pano! Eu vi que ele tava preso lá de cima, né? A gente contratou... Eu vou cantar pra cá! Não, a gente contratou o Italo pra cantar, ó! Manda uma música aí, ó! Não, 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 não! E do lado ela apareceu! Nem me conheço, já não sou mais eu! Conhecendo o meu coração, ele não vale nada! Vai chamar de ela, me acertou! Ô, ô, ô! Agora eu tô agarrado nesse parque, eu vou! Agora pode falar, pode falar! Carme dele já fiz o clima, agora pode falar, parceiro! Tá todo mundo esperando! Vai logo, tio! Cheguei agora! Agradeceu todo mundo, mano, pra olhar essa parte aí, essa... Fala aí, mano, por favor! Falar o quê? Falar alguma coisa assim, por favor! Fala o que você acha da filha dele, né? Já vi homem covarde, agora que nem esse! Tô perdendo as macarras! O primeiro que eu tô aqui, Vitor! Ó! Se fosse eu, vou mostrar como é que se faz aqui, rapidinho! Quem manda aqui? Que b****! Que b****! Que b****! Meu tio, ó, filhinho! Eu queria conversar com o senhor! Tem que ver! Tem que ser assim, pô! Chutar o pé na foda! Tem que ver! Ele deu miojo pra tua filha! Hein, mano? Meia mãe! É isso aí, família! É, Lucas! Esse momento aí, né? Que joaquinho! Deixa ele, né? É! Um dia... Um dia, um dia a coragem bate! Um dia, um dia a coragem bate! Qual a próxima vez, meu amigo aí? Se solta mais um pouquinho, tá meio tímido, meu irmão! Vai te conhecer, vai te conhecer alguma coisa! Tem um futuro? Tem! Eita boca! Agora vem o meu dia! Ela falou que tem um futuro, gente! Agora não desiste, não! Canta pra ela, vai! Canta pra ela, vai! Canta pra ela, vai! Composição nova! Uma nova! Não! Uma nova que vai sair agora no meu EP novo! Agora cinco minutos das autorais! Aí, ó! Pelo canal da Love Funk! E essa daqui é pipoco também, ó! É! Porque você me amou gostoso assim! Porque você não tem nenhum defeito! Oh baby, é por você que eu bebo! 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 Teve show ao vivo! Teve tudo, mano! E dessa vez não saiu! Dessa vez não saiu! Esquece! Não foi hoje, rapaziada! É, comenta bastante pro Lucas! Chega lá! Mano, mas o Ítalo é muito doido! Doidão, mano! Doidão, doidão! 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 Mas enfim, gente! Mano, vamos finalizar o vídeo! Esse foi mais um vídeo no canal e diretamente! Novo! 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 Todo mundo longe! Tchau! Tchau!